Salve galera, sejam muito bem-vindos Aqui estou mais uma vez trazendo uma parte da minha coleção para o mundo dos colecionadores E aproveitando gente que sexta-feira agora é dia 12, dia dos namorados Vim trazer pra você gente, uma saga que fez muito sucesso Na época de 2008 quando começou Que é essa daqui gente, ó A saga Crepúsculo completa Muito legal né Então Está aqui a primeira edição em Blu-ray Muito bacana, estou mostrando pra vocês a capinha Bom, não vou entrar em detalhes do filme porque todo mundo já conhece a história completa né Então dispenso comentários Aqui está o disco Bem legal né E aqui está gente, o Lua Nova Um que foi campeão de bilheteria na época né Que arrecadou mais de 72 milhões gente Esse aqui foi lançado em 2009 Essa capa de edição especial ó Muito legal Metalizada né Vamos ver o disco também Lembro que na época ele tinha locador ainda gente Era uma loucura esse disco aqui Gente querendo reservar toda hora, querendo locar Muito bacana né Muito bacana né Lua Nova Aqui está o terceiro disco da saga Eclipse Eclipse Legal né Lançado em 2010 Muito legal A arte da capa também ó Aqui atrás tudo certinho Vamos ver o disco Muito bacana né Muito bacana né E aqui está gente O quarto filme da saga Vamos iniciar parte 1 Isso aqui foi lançado em 2011 Sendo que 2012 E até a continuação da segunda parte Fechando assim A saga completa Muito legal né Os filmes super vendidos também na época Foi muito loucado também gente Muito legal Nessa época deu pra ganhar muito dinheiro com o vídeo locador ainda gente Vamos ver o disco E aqui está Bom gente Agora trazendo pra vocês o último disco da saga O quinto filme Amanhecer parte 2 Fechando assim a saga completa Lançado em 2012 Um dos filmes mais aguardados da saga também Muito bacana A arte Vamos ver o disco Aqui está Aqui está Bom gente Aqui está os 5 discos Eles são em Blu-ray Muito legal né gente Bom galera Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Um feliz dia dos namorados pra todos Para os casados também né Muito obrigado e até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau